Quando você é bom demais, senti-me a ser Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca, louca por você Quando você é bom demais, você é amor Quando você é bom demais, senti-me a ser Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca, louca por você Eu beijo a minha boca, eu me deixo louco, eu tiro a minha roupa, eu me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo, nem como bandido entre eu e você Eu beijo a minha boca, eu me deixo louco, eu tiro a minha roupa, eu me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo, nem como bandido entre eu e você Faz amor comigo, você Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Hoje eu tô com isso, eu tô com o meu amor Ai, que louca, louca por você Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Hoje eu tô com isso, eu tô com o meu amor Ai, eu fico louca, louca por você Vem, deixa minha boca, vem, deixa louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Me dá uma bandinha entre eu e você Vem, deixa minha boca, vem, deixa louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Me dá uma bandinha entre eu e você Sai, eu me gostei Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outra pensando em mim Eu sigo com outro na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade, sei você aqui Eu morro de saudade, sei você aqui Fala que esqueceu, que não quer me ver Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outra pensando em mim Eu sigo com outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade, sei você aqui 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 Eu morro de saudade, sei você aqui